Beleza! Solução! 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 Então, vamos lá! A gente prepara as nossas coisas! Né galera? Bom, vamos lá! Uma das ideias aqui era... Vai dar sua entrada só porque sou eu? É, claro! Vou dar entrada, é bem gostosa! Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou designer de produtos, sócio da Aptom Studios e professor universitário. E a gente tá aqui no primeiro podcast ao vivo, né? Ao vivo não, né? Presencial. Nosso escritório. E a ideia aqui era tentar discutir um pouco sobre tudo aquilo que a gente fala de design, de proposta, né? Principalmente... Como é que a gente pensa estrategicamente as coisas, né? Putz, são o quê? A gente tá aí cinco anos juntos, né? E a gente mudou bastante o barco da coisa, né? A gente fez muita mudança, né? Sim, sim. Bom, deixa eu me apresentar um pouco. Sou o Song, só faço parte também da Aptom Studios. Acho que muitos sabem que eu sou sócio do Hulk. E pra dizer a verdade, eu não sei o que eu tô fazendo aqui direito, mas eu vou descobrir logo logo. Ele sabe sim, cara. Ele adora fazer essas coisas. Mas o Song, tipo, eu acho que uma coisa que é legal conversar é que todo mundo quando quer começar alguma coisa, né? Quando a gente tá falando aí de começar um escritório novo, uma ideia, botar uma ideia fora do papel, fazer tudo isso, né? Tem tanta mudança, né? No mercado. Mudança tão radical. E mudança também do jeito que a gente começa, né? Quando você começou, quando você me procurou a primeira vez, você começou, eu tava dando o curso de Design Thinking, né? E aí você tava planejando um modelo de negócio que era um modelo de negócio que você já tinha feito imersão, tinha feito negócio, tinha feito, cara, uma porrada de coisa, né? É. A minha história com você, Ruki, foi num evento que nós fizemos juntos. Eu te conhecia naquela ocasião. Design Weekend, né? É, Design Weekend. Eu pedi pra você fazer um projeto de desenho pra mim. Você fez uma coisa assim ninja, muito rápido. Isso me surpreendeu e acabei falando, ó, vamos trabalhar junto pra gente fazer a coisa crescer. Mas, como qualquer negócio, as coisas mudam no meio do caminho. Mudam pra caralho. Então, eu tinha uma ideia inicial. De repente, vimos que isso não era viável. Vimos que isso aí era totalmente furado e ia acabar prejudicando nós dois. É, pode jogar o microfone, mas parece problema nenhum. Nós dois em um período muito curto da nossa trajetória, né? Aí mudamos, pensamos, estruturamos e começamos a oferecer serviços. Serviços de desenvolvimento de produtos. É, mas eu acho que o importante de dizer é, quando você tava começando, porque assim, você teve negócio, né? Sim. Teve indústria, você teve empresa. E naquele momento, inclusive, que você tava querendo alavancar um novo negócio, você era sócio, né, de uma empresa chinesa, que era a NVC, né? Sim. Que representava aqui no Brasil. Já era a segunda vez que você tava fazendo uma coisa desse jeito. Trazendo uma empresa internacional pra tentar representar. Ah, já era, né? Sim, sim. Eu já sempre tive... A minha origem é importação, né? Então, assim, eu sempre tive contatos com empresas lá fora, chinesas, japonesas lá fora e sempre procurei fazer negócios com esse pessoal, né? O que que era, basicamente? Trazer um produto X e trazer pro mercado brasileiro e vender pra distribuidoras, pra lojas, pra magazines, pra lojas, pra redes de lojas em geral, né? Aí, nessa ocasião, surgiu uma oportunidade de uma empresa chinesa me convidar pra se trabalhar com eles. Nesse caso, era B2C, né? B2B, B2B. B2B. Sempre B2B. Sempre B2B. Então, nessa ocasião, teve uma oportunidade de uma empresa chinesa, uma multinacional grande, me convidar pra fazer parte da abertura dessa empresa aqui no Brasil. Como uma representante dela aqui no Brasil, né? É. Começo como representante e depois eles viram a portada capital pra cá mesmo, né? Eles viram a portada capital. Ah, tá. Entendi. Então, não veio já com essa ideia de... Não, não. Eles vão testar, né? Vamos testar, trazer... Vamos mandar algum produto pra cá. Vamos ver como vai ser a recepção. Vamos ver como vai ser o trabalho. Eles estavam me conhecendo também, né? Eu também era da mesma forma. Estavam conhecendo ele. Estavam me conhecendo. Sim. Aí, trouxemos alguns lotes. Foi muito, foi muito bem. Aí, depois veio um dos diretores da China, veio pro Brasil, né? Aí, veio aqui, propôs uma sociedade comigo. Eu falei, tá bom, vamos fazer a sociedade, né? E também, depois de um pouco tempo, eles aportaram capital pra cá, né? Aportaram capital, um capital relativamente alto. Quanto? Pra cá. Isso eu não posso falar. Isso aí tem meio que tem um acordo com eles que eu não posso falar, posso revelar isso, né? Aí fizemos um trabalho, fomos trabalhando, cheguei a presidir essa empresa aqui no Brasil um tempo. Sim, sim. Depois eu acabei ficando só com a parte de projetos. Aham. Aham. Depois trabalhei com o representante. Projetos especiais e projetos. É, projetos especiais, grande porte, projetos pras Olimpíadas, na época tava saindo as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Aham. Depois foi a Copa do Muro também. Alguns projetos mais específicos nesse sentido, né? Depois de um tempo eu acabei não concordando com o direcionamento da empresa. Eu me desliguei da empresa, saí. E foi nesse prazer que nós nos conhecemos. É, mas é legal, porque até antes de se desligar, independente disso, eu acho que foi a questão do empreendedorismo, né? O que tá na veia, assim, de tipo, você percebeu um modelo de negócio, você percebeu um nicho de mercado, você percebeu um Blue Ocean aí, né? Que era a questão do crescimento, assim. Porque impressão 3D existe faz tempo pra cacete. Desde quando a gente estuda, a gente sabe que existe desde a década de 70. Os caras estão, putz, pesquisando. Mas no começo do milênio, do século e tal, começou a bombar bastante, né? Teve até a luminária lá do, como é o nome dele? O Ron Arad, né? Que foi uma das primeiras acho que em 2002, em Milão, que apareceu ela com impressão. E aqui no Brasil começou a fomentar. E aí a gente tá falando aí de 2014, 2015, né? Foi em 2015, mais ou menos. 2015, 2016, que eu não me desliguei oficialmente da empresa, foi mais ou menos esse apelo. 2016, que eu me desliguei, começo de 2016, depois do meio de 2016 nós não conhecemos. Isso, isso. Até então, e só que assim, o que acontece, tá, Hulk? É uma coisa assim que é bom deixar bem claro. Até então eu sempre trabalhei em empresas tradicional. O que é uma empresa tradicional? Tá, tá, legal. Compro um lote, compro um lote grande, estoco e vendo. É, na verdade, você sabe muito bem o produto que você tá comprando e o mercado que você vai vender. Sim. Você não tem que desenvolver o produto em si, mas é mais a lógica de como vai vender, como vai exportar, como vai se comportar no mercado. Sim, sim. O mais importante são os canais de venda. Os canais de venda. Não que hoje não deixe de ser importante. Mas naquela ocasião só isso que nós tínhamos, né? O meu canal de vendas era o quê? Basicamente distribuidor e lojista. Aham. Acho que vou falar de novo, né? Não, não, pode. Se tiver barulho aí, desculpa que tem gente aqui fazendo obra. É, então naquela ocasião basicamente era distribuidor e lojistas, as redes de lojas que eu atuava, né? Só que o que acontece, tá? Que acredito que muitos que estão aqui sofrem com isso. Que a indústria, principalmente. Que nós ficamos muito em revenda desse grupo, vai? Desse modelo, né? Desse modelo, tá? Ficamos em revenda. Então, se qualquer coisa que acontecer de uma rede deixar de trabalhar com você, deixar de comprar com você, isso afeta muito a nossa estrutura, a estrutura interna, né? Tá. Então, eu senti muito, eu sofri muito isso durante esse período, né? Tá. Ah, mas o seu produto, o meu produto custa, sei lá, X. Ah, mas o seu concorrente tá 10% mais barato que você. Aí sempre entrava na queda de preço, né? Sim, sim, sim. Sempre entra na queda de preço. É, sempre naquela cauda longa e tipo... Sim, aí vai. Porque é commodity, a gente acaba descobrindo os produtos commodities. É, é, é. Então, nessa ocasião, acabou afetando a empresa bastante nesse momento. Faz sentido. É, eu comecei a trabalhar com projetos, quando eu comecei a trabalhar com projetos de iluminação, eu entendi que existia um outro modelo que é que o preço não é tão importante. Tá. O mais importante é o serviço que você oferece. Não é decisório, né? Não é decisório, não. É o serviço que você oferece, o prazo de entrega, essas coisas que acabam se diferenciando. Então, eu comecei a entender. Opa, peraí. Projeto. Eu acho que tem alguma coisa aqui que a gente pode atacar, pode avançar, né? É, e na ocasião, eu tava... Isso, vamos falar, 2015, 2016. É, 2015, é. Então, são sete anos atrás. É. Mas, naquela ocasião, o Design Thing tava começando. É, bombado. Business Model Canvas tava começando. Então, isso pra mim era muito cru, muito desconhecido. Então, eu fui procurar, fui correr atrás, em cima disso aí. Eu falei, tá bom, vai. Eu não quero mais trabalhar dessa forma tradicional. Agora, como é que eu posso fazer pra poder, poder, é, alavancar dos modelos que existem hoje em dia, né? Aí, comecei a estudar. Comecei a estudar. Comecei a estudar, enfim. Comecei a voltar, enfim. Comecei a trabalhar, é, é, estudar novos modelos de negócios que existem hoje, tá? Tanto é que hoje eu falo, é, no, qualquer projeto, qualquer, é, mercado que for atuar, qualquer modelo de negócio que for trabalhar hoje, seja indústria, comércio, eu já sei quais, é, com pontos de venda que eu sei que atuar, tá? Não vou ficar dependendo apenas de um ponto de venda. Perfeito. Ou de um ponto de contato, tá? Eu sei que o trabalho traz, o digital permite muito isso. Permite, é. Então, eu, é, graças a todo esse conhecimento, toda essa bagagem que eu acabei obtendo, é, muito provavelmente, aquilo que, aquelas dores que eu sofri lá atrás, não estaria acontecendo, não teria acontecido com esse conhecimento que eu tenho hoje, claro, né? Sim, sim, sim. Então, tudo é que a gente procura hoje, modelar isso que nós temos hoje, para os nossos clientes hoje em dia, né? É, acho que você pode falar melhor que ninguém. Muitas vezes, ah, eu quero, eu quero fabricar isso aqui. Uhum. Opa, é, saiu aquele... Não. É, desculpa falar, gente. Eu quero fabricar isso aqui, tá bom, mas a gente começa a estudar. Por que você quer fabricar isso aqui? Aham. Aí a gente começa a estudar, que não é o produto, poupa é o produto, né? Sim. Existem umas coisas por trás que a gente, como a gente sabe, a gente começa também a oferecer para os nossos clientes. É, trabalho de consultoria que a gente faz, né? Sim, sim. Consultoria e mentoria, né? Mentoria, sim. São dois pontos. Eu acho que aí é legal, né? Porque, até falando o que aconteceu, né? Quando a gente se conectou aí, eu estava justamente dando esses cursos de design team, que já estava trabalhando nessa área mais de, ou consultoria, ou desenvolvimento, detalhamento, e aí você tinha surgido na tua cabeça e falou, cara, esse negócio da impressão 3D está bombando. você começou a fazer um entendimento e começou a entender que o aporte para, de repente, desenvolver uma empresa, igual a Materializer, né? Que tinha nos Estados Unidos, né? É, Stratasys, é. O básico era aquela... Stratasys. Stratasys. Stratasys que é a fabricante mais uma, que é a Ford da Philips. 3DS. Não, é da Philips. Como chama? Stratasys. Estratasys mesmo, né? Eu acho que a Stratasys é da Philips, eu acho que é essa daí mesmo. É Philips, né? Tá. É uma que eu mudei o negócio que eu estava observando, eram eles, tá? Mas aí... Não, investimento... É, não, então, é isso que é louco, né? Porque daí você viu, tinha esse investimento, você começou a pesquisar mercado, entendeu que o mercado, pô, estava aberto para isso, e na verdade a gente meio que se conectou nesse momento, né? Nesse momento em que, pô, eu preciso pro... Eu sei como vender com esse know-how todo que você tinha, sabe como vender, sabe como se posicionar, sabe como ofertar um produto pro mercado, fazer isso daí, toda essa logística, tanto de importação quanto o que a gente tá falando ali, dentro do business model que a gente costuma... Daqui a pouco a gente mostra mais um pouco o business model, mas dentro do business model é aquela coisa de, tipo, como é que eu boto isso aí na prática, como é que eu rentabilizo, como é que eu ganho dinheiro, mas faltava muito a questão de, tipo, tá, preciso criar alguma porra, né? Preciso, tipo, ter um modelo novo. E daí foi um negócio engraçado, né, que aconteceu. Porque você já tinha levantado o mercado, você já tinha entendido qual que era o mercado do mercado, isso daí, e sabia que era importante ter, investir nesse ponto. E eu lembro que as primeiras peças que você mandou pra mim, né, eu lembro que eu imprimi, fiz, a gente conseguiu fazer até uma efetivação de produção, porque no caso as peças que tinham mandado, ela feita em sintetização a pó, né, sintetização a laser, e daí a gente queria fazer em FDM que era mais barato, né, que era essas máquinas que você ia colocar. Sim. Inclusive a primeira nossa máquina tá ali, teve gente que já viu a gente no vídeo que é a Atom 1 de 100 que a gente ia ter, né. E aí foi legal porque eu acho que aí que casou, né, aí que casou aquela questão a fome com a vontade de comer, porque com esse seu raciocínio de negócios, mas entendendo o que era inovação e o que era design pra essa história toda, não era só florzinha, injeção de saco, tinha muito mais por trás. E eu com um olhar tipo de design, mas entendendo que design não era só fazer florzinha também, tinha que entender qual era o modelo de negócio, a gente se encontrou ali no meio e conseguir entender alguma coisa. Eu lembro que uma fala que foi muito importante, pra mim foi importante e eu acho que pra você foi. Foi quando você me questionou o que eu achava das peças. E eu lembro que eu falei assim, as peças são legais, né. Porém, se você quer entrar no mercado, né, nessa coisa, a gente ainda tá fazendo meio que uma cópia do que era, a gente tá se inspirando em algo que já existe. Porque não era uma cópia exata, tá gente? Mas era uma inspiração em cima de já existe. E se a gente criar alguma coisa? E daí a gente entrou numa possibilidade de criar. E aí eu acho que tem um ponto legal, pra todo mundo começar negócios e essas coisas que a gente fala muito é, uma das primeiras coisas que a gente fez é falar, ah, então vocês fizeram um contrato, foi lá, assinou e tal. Eu falo, cara, vamos testar. Vamos testar, a gente deu um deadline aí de seis, sete meses pra testar. Vamos testar, vamos ver se a gente funciona bem junto. Porque é uma coisa que eu comento assim, se o cara vai te passar a perna, você vai dar alguma merda, você fazendo o contrato é mais difícil de sair. E você não se assegura tanto porque você pode se fuder da mesma maneira. Se o cara for gente boa, né, ou se o negócio começar a dar certo, independente de contrato ou não, isso é legal. Mas desde que esteja acordado isso, a gente meio que acordou trabalhar seis meses. É, foi. Quem vê a gente hoje em dia pensa que nós somos amigos de infância, né. É, é, é. Mas na verdade, a gente conheceu nessa época, 2016. É, 2016, 2017. Então, digamos, são seis anos que nós nos conhecemos, né. É. E realmente, hoje ele frequenta minha casa, frequenta a casa dele, nossos, meu filho, quer dizer, meus filhos também gostam muito dele, brincam com o tio Hulk, que o Hulk é diversão, né. Então, a gente começou, mas realmente foi isso que aconteceu. A gente, nós não fizemos contrato nenhum, porque eu também sei que contrato não segura nada. É. Se você quiser, se eu quiser te complicar, te ferrar, se você quiser me ferrar, cara, o contrato vai te ferrar de qualquer jeito, entendeu. Vai dar de qualquer jeito. Então, uma coisa que a gente, uma máxima que todo designer faz é, 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 prototipar, prototipar, né. E prototipamos isso. Vamos fazer seis, sete meses. Exatamente. Testamos rápido. Vamos ver se vai dar certo, se vai dar certo, se dá certo, ótimo. Continuamos. Se não der certo, Hulk, valeu, cara. Valeu, mas não tá rolando e cada uma pessoa... É. E acabou. E tá tudo bem, não tem problema, porque abrir empresa é uma coisa fácil. Fechar, é mais encheção de saco e tal e, pô, tem que pilotar pra ver se funciona, né. E foi legal, porque quando a gente pilotou, a gente ficou com isso na cabeça, aí eu lembro que o Song foi loucão, né. Ele pegou e falou assim, ah tá, que máquina a gente comprou. A gente começou a ver que máquina a gente podia comprar e a gente tinha uma ideia de comprar a maior do mercado na época que a gente comprou, né. A maior do mercado, que era essa bebê aí da, da 6 3D, que nunca patrocinou a gente. Vocês deviam patrocinar a gente, tá. Não, mas eu agora tu quero também, né. É, tá. Tomar banho. Mas foi engraçado, porque a gente brinca, né, que a gente chama de uma mas ele virou e falou assim, ah, que que você acha dessa máquina? Falei, pô, eu acho legal. Cara, a semana seguinte a gente foi pra Campinas, que era lá, que era o coisa, eu gosto de descrever isso, que a gente foi pra Campinas e o doidão falou, ah, essa máquina, é beleza. Aí comprou, né. E era um aporte de 10 pau, né, na época. E, ah, não é muito, mas é, ao mesmo tempo, um aporte de 10 pau. E daí ele pegou, mandou entregar na minha casa. Tipo, a máquina nunca foi pra casa dele. Não tem espaço, não tem espaço pra isso. Mas foi engraçado. É, mas acho que isso é uma condição minha, tá. Assim, se for pra fazer, eu vou fazer. É, é isso aí. É, isso aí. O que que acontece? Eu tenho um valor assim, olha, eu posso investir até X, isso que vai dar errado. Exato, exato. Então, é uma coisa que não dói. Se eu caçar isso aí, não vai doer pra mim. E acabou. Isso é legal que você falou, porque aí era esse ponto que eu ia chegar de uma certa forma. Cara, não adianta você querer entrar em alguma coisa não tendo pelo menos o mínimo de coisa que é o giro de risco, né, o investimento de risco. Que seja 2 mil reais de investimento de risco, que seja 5 mil reais de investimento de risco. Mas não dá pra você jogar como investimento de risco uma coisa que é o seu único dinheiro que você tem, né. Você tem que fazer uma lógica, né. Assim, que seja o mínimo. Ah, tenho 10 mil. Tá, você pode jogar 3 mil pra investir de risco. Eu tô falando coisas pequenas, óbvio, quando a gente fala de empresas grandes, porque o que a gente tá falando aqui, uma das premissas da gente ter gravado o podcast, tá gravando o podcast e conversar, é isso, né. Tá, como é que eu starto o negócio? Como é que eu começo o negócio, né. O negócio, ele vai começar com sucesso? Não. Às vezes você estudou o mercado igual o Song estudou, entendeu o mercado como ele entendeu, sabia onde ele podia se portar. A gente entrou de uma maneira assertiva, tanto que a nossa Luminar, que foi a primeira que a fez, logo naquele ano, ganhou todos os prêmios possíveis nos dois anos seguintes, né. Museu, Prêmio Internacional, putz, a gente tem uns 17 prêmios aí entre ganhar segundo lugar, terceiro, participação em evento da Luminaria Cazulo. E aí, a Cocum, né, a Cocum, falei Cazulo por causa do Cazulo, mas a Luminaria Cocum. E aí, cara, a gente começou a perceber, acho que foi em 2016 que a gente fez a Cazulo. Em 2017, a gente começou a perceber que tava tendo uma movimentação de mercado, que as máquinas estavam virando commodity, até aí, melhor pra gente, né. A gente olhou e falou, opa, tá virando commodity. Então, lá no Business Model, lá no modelo de negócio, entendeu, modelo, eu falei, puta, isso aqui tá virando commodity. Tudo bem, isso quer dizer que vai baratir a custo, isso quer dizer que a gente vai poder ter as nossas 100 máquinas produzindo tal. Só que aí, a gente percebeu que não só isso virou commodity, mas quando a gente começou a pilotar os produtos no mercado, meu, era um produto campeão, um produto que ganhou prêmio pra cacete, um produto reconhecido, era o primeiro produto, assim, no Brasil, que tava sendo proposto em produção, como forma de produção, a impressão 3D mesmo, pra vender pro loja. Pra vocês terem uma ideia, a gente fez preço, precificação na Stratas e na 3DC, na época que a Robtec, a atriz estava adquirindo a Robtec, e que tem aquelas impressoras Cube e tal. E a nossa mesma luminária, só pra gente pedir pra eles fazerem lá a pó, era 10 mil reais. E a gente tinha conseguido, a preço de venda nossa, a 1.300. Preço de venda. Com o sensor em cima com coisa. Quando a gente fala que 10 mil reais era sem o sensor e sem a nossa margem de lucro, tá? E a gente tinha um markup muito bom de margem de lucro. A gente tinha um markup ok de margem de lucro. E aí, o markup, pra quem não sabe, é a diferença entre quanto custa e quanto você vai lucrar, quanto você vai ofertar isso pro público. Não dá essa diferença aí, esse markup. E se eu falar uma merda aqui, você me corrige. Mas aí, a gente achou interessante que a gente conseguiu entrar nisso e mesmo ganhando prêmio, mesmo tendo um monte de coisa, o mercado não aceitava. O mercado começou a resistir, o mercado começou a criticar as listinhas, tanto que a gente teve uma discussão, né? Uma discussão positiva pra caramba, que era será que a gente mantém essas listras, né? Do que acontece na impressão, que são as curvas de nível, né? Que são as alturas, os degraizinhos. Ou será que a gente pinta? O Song até falou, puta, vamos pintar. A gente cogitou em fazer uma parte em slush pra poder dar um acabamento e tal. Só que aí vem uma mentalidade que foi assim, peraí, mas se a gente fizer isso, a gente começa a maquiar. Se a gente começar a maquiar, a gente vai começar a entrar em concorrência de outros produtos que tem o mesmo acabamento, tipo laqueamento, injetado e tal. Qual é o sentido de fazer impressão 3D? Se a gente conseguiria fazer muito mais barato o mesmo objeto, com qualidade, tipo, acho que pela metade do preço a gente conseguiria, com qualidade ainda, fazer numa outra forma, né? Sim. Fazendo um outro... E aí a gente falou, cara, vamos tentar entender, vamos ainda empurrar um pouco mais, mas o mercado não estava preparado. E outra coisa, o mercado começou a ficar tão prostituído nesse sentido, que ele achava que impressão 3D era o pessoal ter máquina em casa, máquina de impressão em casa, achava que era que nem ter uma impressora. Então todo mundo começou a comprar e ninguém sabe usar, principalmente a modelagem e tal, e começou a comprar muito arquivo, né? Ou baixar arquivo, né? na Crab... Como é que é o nome? Rap Cad... Finkercad... Tem um monte de... Tem um monte de... Tem um monte de... site, né? A gente vai continuar dando morro e ponta de faca ou a gente vai virar essa... Essa página e tentar pilotar alguma coisa do que a gente sabe. Então, aí eu acho que foi um negócio muito, muito legal que aconteceu com a gente . E foi nesse momento, depois de um ano, que a gente percebeu que a gente tinha uma dinâmica. Porque a gente começou a discutir, né? Vá claro que a gente podia ir. Ou que tudo que a gente podia fazer. um ponto assim que eu percebi como eu falei, eu não sou publicado de serviços de custoria, o meu negócio é indústria e comércio é o tangível, é o produto, é o fabrico e vendo e tem um lucro em cima dessa diferença isso sempre foi, então eu comecei a entender serviços depois que comecei a te conhecer, te conhecer, Hulk aí eu fui saber como é que funciona esse tipo de coisa primeiro ponto que eu percebi, infelizmente acontece que o designer, nós designers, vamos começar com o designer, o que nós designers sofremos é que muitas vezes o nosso serviço não é valorizado entendeu, por que que não é valorizado mas você não acha que é uma valor, é legal você colocar isso, mas você acha que também não é porque eu vou chegar lá, eu vou chegar lá por que que não é valorizado primeiro, ah, eu tava fazendo um encanamento na minha cozinha, eu vou chamar o encanador e vai lá, faz cotação e acabou, né, ah, preciso consertar minha TV, eu vou levar a necessidade, conserto e vou, então, o serviço até então é muito, é muito mensurado através disso aí, horas, quanto tempo você vai arrumar para arrumar a TV quanto tempo eu vou demorar para arrumar o cano da sua casa então é muito, o Brasil tem muito esse esse pensamento, esse mindset esse mindset, tá, esse é um ponto segundo ponto, é o público em geral não entende o que é o mercado de criatividade o mercado criativo, tá eu quero que você desenhe isso para mim, Hulk quanto tempo você demora para desenhar? se for só copiar, uma hora você faz, uma, duas horas você faz tá bom, mas eu não quero desenho eu quero que você pense como é que eu vou vender como é que eu vou fazer, como é que eu posso melhorar esse botãozinho aqui, né então isso não leva uma hora isso leva alguns dias, alguns meses dependendo de como eu faço, tá então, e esse tempo o público em geral não entende muitas vezes, muitas vezes não entende hoje em dia a indústria em geral está começando a sacar isso aí, tá só para mostrar a luminária, essa aqui essa é a nossa luminária, a luminária premiada tá vendo, ela é assim, acende então eu percebi isso esse é o segundo ponto, terceiro ponto, cara o designers tem dificuldade em precificar os seus serviços tá, eu vejo muito eu percebo muito isso, tá tem dificuldade em precificar porque não é duas horas para fazer um projeto não é oito horas para fazer um projeto são aquelas 20 anos de experiência que você tem para fazer o projeto em 8 horas é a anedota que você conta do parafuso, né sim, sim, é o parafuso acho que, não sei se você quer contar a sua anedota não, pode contar, pode contar, acho legal não, é, tem, tem teve uma empresa como chama essa palavra? não é anedota é... um caos, né metáfora uma metáfora uma metáfora mais metáfora, é verdade é, teve uma indústria que precisava consertar uma máquina ninguém conseguiu consertar a máquina aí de repente bateu na porta de um senhorzinho já tem uma certa idade foi lá, o senhorzinho chegou olhou, olhou, bateu a máquina chegou, pegou o parafuso pegou lá dá, dá, dá dá, dá dá, dá desce, desce, caixa de ferramentas pegou as ferramentas dele colocou, prendeu trocou o parafuso colocou no parafuso outro e deu certo a máquina não conseguiu funcionar começou a rodar do, do, do perfeitamente aí falou legal, quanto custa? aí fez um orçamento aqui, ah custa cinco mil reais eu falei porra, você tá louco, cara cinco mil reais para trocar um parafuso, cara o que que tem na cabeça? agora me, 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 me me, me descreve o que você fez aqui ah, tá bom aí chegou em casa bateu no e-mail e botou a proposta aí o dono da fábrica chegou assim tá bom, paga ele aqui tava escrito a proposta fala assim trocar parafuso dois reais saber qual parafuso trocar quatro mil novecentos e nove reais né então é isso que a gente tem que saber falou, olha, cara não são não é duas, três horas de trabalho realmente é o é a experiência que nós temos pra chegar numa solução que vai te atender e que vai é é aumentar a chance de você ter sucesso no mercado e aí a gente entra numa coisa que é que eu acho que é um momento interessante pra comentar abrindo um adendo né nessa história toda que a gente tá falando que é a história do que a gente percebeu como modelo de negócio que é justamente cadê essas pessoas onde estão essas pessoas com essa inteligência que elas assumiram né ou cadê onde é que elas estão e geralmente essas pessoas com essa inteligência elas já estão muito tempo no mercado e é muito normal é é natural uma pessoa ela não ela ficar não dentro do mainstream tá porque são pessoas que vão surgindo ao longo disso é isso que o Song comentou é aquela coisa trocar o parafuso é um hard skill é uma habilidade de você mexer numa ferramenta você entender que esse parafuso como é que ele funciona qual é a melhor forma que funciona a máquina tal é um soft skill né é a habilidade de saber esse parafuso faz diferença porque eu sei tudo que tem que tem em volta e tudo aquilo que eu fui acumulando durante um tempo só que muitas pessoas boas elas acabam né porque passa o tempo tal elas acabam ficando com suas soft skills com suas habilidades e o máximo que a gente via muito acontecer era acabar querendo extravasar isso indo dar aula tem muita gente que ficou no mercado durante anos e falou cara eu vou dar aula porque eu estou com vontade de transparecer isso para as pessoas né de fazer isso para as pessoas e aí surge uma coisa que a gente percebeu que era a questão de um modelo né nosso que é uma uma mentoria para poder desenvolver aquilo que a gente chama de gold skill né então tornar tornar essa inteligência vista pelas pessoas e mostrar o quanto isso é uma evolução né isso era um dos pontos que a gente percebeu num dos modelos de negócio mas quer falar alguma coisa disso não acho que é importante falar o que acontece e por que que nós chegamos a parte de mentoria né até então nós damos consultoria né consultoria justamente o que que é a gente pegar a mão na massa e fazer e aí é só para voltar desculpa só para voltar achei que você ia comentar alguma coisa do coisa é justamente isso isso é uma coisa que eu estou comentando que abriu um parênteses fechando esse parênteses é justamente isso ele começou o som começou a perceber esse negócio dos serviços falou peraí mas as coisas custam mais do que vocês estão cobrando né então transformar esses atributos transformar esses esses benefícios na verdade que é o benefício do soft skill é o benefício de saber pesquisar de saber um monte de coisa que às vezes ele não é tangível num primeiro momento em produtos tangíveis em como então se eu vou fazer pesquisa pesquisa tem um preço e vale pesquisa tem um preço tem um custo tem uma coisa foi aí que você começou a botar esse olhar né começou a entender que tinham várias delivables né várias entregas dentro dos serviços que a gente só falava não é só desenhar um produto por mais que a gente soubesse que tinham vários setores a gente ia falar olha quais são esses serviços né quais são dependentes interdependentes como a gente pode dividir isso pra virar pro cliente e falar cara você não está contratando o serviço de um desenho você quer de um desenho tem um custo um desenho só que você vai receber é um desenho né se você quer fazer mais desenvolvimento e inovação você vai receber outras coisas então começou a ter pacotes de entrega pra gente entender até como comunicar e de que forma né cobrar isso né sim é que um ponto tão importante que a gente nessa nossa jornada que é tipo entregar pacote mesmo pacote entendeu a gente tem o nosso círculo que a gente é puxar aqui o círculo que clarifica bastante né a parte de o azul vocês podem ver quem está assistindo no vídeo aqui o azul é a parte de criação né o laranja é o desenvolvimento e o verde é o detalhamento tá então a gente procura falar e com isso aqui clarificou bastante os clientes entenderam o que a gente faz o que a gente pode oferecer o que a gente pode entregar exatamente né isso é um ponto assim que a gente entender opa pera tem que ser uma coisa visual pra eles entender o que a gente faz e qual a expectativa que eles tem da gente né isso é um ponto que a gente bem importante começou e outra coisa ali que aparece que é legal pra caramba que é cada roda dessa é uma roda ela tem que ela é completa tá tipo não dá pra simplesmente pegar e falar assim vou te vender desenho entendeu como é que eu vou vender um desenho se eu não consigo fazer todo o processo tá como é que eu vou vender o desenvolvimento se eu não finalizo o desenvolvimento tá então são ferramentas que são interdependentes delas mas um degrau um andar né um andar abaixo por exemplo dá pra fazer um detalhamento se a pessoa já tem esse desenvolvimento dá pra fazer um desenvolvimento detalhamento se ela já tem a criação dá pra fazer a criação se ela já tem dá pra fazer criação de moda se ela não tem nada mas é impossível por exemplo o cara tá no desenho falar assim pra mim ah vamos fazer um detalhamento não dá não dá é impossível é inviável então isso começou a ficar mais mais claro nas entregas sim sim nós claro nossos clientes começaram a entender o que realmente a gente faz tá então vai estou falando a grosso modo chegaria o azul seria pra gente fazer o cano desenhar o cano pra colocar na tubulação o laranja seria o que? seria a gente mandar pra fábrica o desenho pra fábrica fazer o cano pra você e o verde seria o encanador colocando o cano pra você a grosso modo vai vamos dizer a grosso modo seria a cria dessa forma que a gente bem grosso modo é é bem bem leigo bem pra leigo então basicamente é isso que a gente a gente tem entregado mas voltando um pouco da nossa trajetória sim principalmente no meu início o que me ajudou bastante uma ferramenta que me ajudou muito a poder entender pra onde eu quero ir pra quem eu quero entregar e onde eu quero chegar esse quadro aqui muitos devem conhecer que é baseado no livro Business Model Generation que basicamente é o retrato de tudo que a empresa precisa antes de ter a empresa antes de ter a empresa e até abrindo lá dentro e mesmo tendo a empresa tendo a empresa você consegue enxergar porque o que a gente fala que esse business é interessante ele é uma fotografia do que é a tua empresa então pode ser do que é a tua empresa do que ela pode vir a ser também mas só continuar sim e outra coisa isso aí é uma coisa que pode ser interativo isso aqui não morre com você você pode também colocar um quadro desse na sua casa perguntar pra sua esposa pro seu sócio pros seus sei lá parentes que a gente convidar pro negócio isso aqui também serve pra você só conhecer e ajudar também em cima disso aí depois pode esclarecer os detalhes de cada quadrinho e hoje eu acho mais importante entender o panorama geral de que isso me ajudou a chegar onde a gente está hoje e isso ajudou foi engraçado porque ele tangenciou isso antes de me conhecer e eu tangenciei isso antes de ele conhecer isso aqui por exemplo pelo ponto de vista do designer eu comecei a entender que esse lado direito aqui todo essa parte de cima toda era o que o designer fazia era a criação o criativo os canais e tal mas ele tinha muito defeito na questão das parcerias das atividades e como eu transformava isso em negócio e pelo lado dele ele percebia o oposto até meio poético mas é um pouco oposto mas foi interessante porque foi a partir disso também que eu comecei a entender como eu desenhava melhor os produtos pros meus clientes e serviços e não ficava dentro de um conceito tipo ah eu acho bonito ou não foda-se se eu acho bonito um projeto ou não a questão é funciona ele faz parte ele tem sentido no core business da empresa o que eu estou desenhando faz sentido e quando eu falo de desenhar até mesmo você desenhar até mesmo qualquer pessoa desenhar alguma coisa quero montar um modelo de negócio não adianta só vir com uma ideia na cabeça e não planejar ela não planejar que a gente diz não é planejar ponto a ponto não é aquela coisa fazer um roteiro ponto a ponto não é planejar ponto entendi agora o que eu tenho eu tenho um projeto eu tenho um desenho eu tenho uma ideia o que eu tenho na minha mão porque realmente você tem que tornar as coisas tangíveis e tudo absolutamente tudo nem mesmo o serviço que a gente adora falar o serviço é intangível ele não é intangível um serviço tem servidor hardware envolvido nisso tem uma porrada de coisa envolvida nisso que não é só simplesmente você sair e ir falando acho que é um pouco por aí desculpa te cortar isso mas é isso acho que isso esse esse canva que foi ajudou bastante a gente poder fazer isso eu recomendo quem quer quem quer empreender quer começar um negócio estuda isso aqui isso aqui é bem importante para começar o investimento é muito baixo é basicamente um livro que você pode comprar de valia 60, 70 reais com o seu livro a partir daí você consegue começar a montar seu negócio sem sair do seu atual emprego se você for trabalhar com uma empresa que seja então isso pode te ajudar nisso então eu recomendo essa é uma ferramenta interessante importante para as pessoas que querem realmente que startar um negócio é e não só startar eu acho que aí a gente tem dois pontos de enxergar tem a questão de startar mas tem vamos dizer que você quer crescer na tua empresa isso aí mostra o panorama da empresa então um gestor de qualidade ele entende esse panorama ele entende o que que são os valores que são entregues e o que que tem por trás disso então ele não entende só o setor dele vamos dizer que você trabalha só com o setor de recursos chave ou seja você tá designado simplesmente a entender como é que você vai fazer que máquina você vai comprar de que maneira vai ser essa máquina quanto você vai investir na máquina um monte de coisa que tá dentro ali do campo 6 cara mas você nunca vai crescer numa empresa se você não entender o que que o campo 6 é dentro do sistema todo entendeu é assim entender tá mas pra quem que eu tô entregando esse valor não é simplesmente uma máquina né não é a máquina me ajuda a melhorar alguma coisa que eu estou entregando e isso vai ajudar a dar um impacto inclusive no meu fluxo de receita então pra quem tá dentro de empresa também e quer alçar voar dentro de empresas ou tipo é quero me tornar um gestor quero entender isso isso aqui é fundamental pra entender o que que esse livro né que é legal é comentar ele foi escrito por mais de 150 pessoas colaborativamente tá pessoas sérias no mercado né tem um puta tem nome pra caramba ali na hora que você vê os colaboradores mas a ideia foi que eles perceberam que modelo de negócio as empresas como é que se estruturavam aquele jeito de se desenhar um modelo de negócio fazendo análise de SWOT um monte de coisa tá presente aqui tá mas não bastava só pra compreender o negócio como todo e outra coisa como é que eu explico esse negócio pra uma outra pessoa e daí eles começaram a tentar entender se a gente fizesse em um único shot uma única uma única foto eu consegui compreender essa história a gente teve vários modelos desses a gente tem os nossos mas quando a gente começou a mudar a pivotar que o pessoal gosta muito de falar de pivotar hoje em dia não sei nem se mudou já o termo tem que entrar no TikTok pra ver se mudou o termo pra pivotar mas começou a mudar a gente desenhava a gente deixava um negócio desse na parede o tempo todo e falando assim tá impressão 3D a gente percebeu lá impressão 3D que cara ele é muito forte legal mas o que ele dá muito legal pra gente proposta de valor relacionamento com o cliente e e parceria era uma coisa que a gente olhava e falava a gente consegue isso mas ele não tava com um canal muito ruim porque as pessoas não estavam aceitando alguns clientes não estavam entendendo a proposta disso falou tá bom então o que a gente entrega mesmo a gente tá entregando melhores resultados um serviço agregado a um produto e tal e daí a gente começou a gente teve até um espaço na Avenida Brasil a gente ficou quase um ano lá né analisando isso falando então vamos começar a fomentar junto com isso outros designers ou outras pessoas da área criativa e transformar isso num negócio diferente de uma loja realmente pegar e falar assim vamos ajudar onde mais falha né que não é de repente a proposta ou a ideia pra quem tá querendo vender mas como a gente vai produzir que parcerias a gente vai fazer cara a gente pilotou legal foi interessante fazer isso mas aí também tem um negócio que é uma preocupação quando você depende muito dos outros pra alguma coisa as coisas podem falhar em alguns momentos então o que acontecia a gente tinha a capacidade de criar produtos e serviços mas pro espaço que a gente tinha a gente precisava ter pelo menos mais uns 20 pessoas se ocupando disso né criando pra gente fomentar aquele espaço pra poder funcionar e foi um negócio que a gente percebia que o pessoal se empolgava dava dois meses e desempolgava alguém vinha com uma proposta de um outro lugar porque designer é sonhador não adianta né e o designer é sonhador e as vezes o empresário também as vezes é muito sonhador ele vem e fala ah mas me vieram uma proposta de outro lado que vai ser mais rápido não adianta não existe dinheiro fácil tá não existe você montar um negócio e você não ter um investimento inicial você não ter uma perda você não ter que adaptar isso tá o Elon Musk que eu acho que é um dos maiores empresários da nossa era da nossa da nossa época depois serve de jobs depois de jobs depois de jobs e ninguém fala mas puta eu sou louco pelo Bill Gates acho que o que ele fez foi mais mais rápido mais poderoso do que o Steve Jobs fez tá tem controvérsias tá gente tem controvérsias é eu sou fã do Bill Gates que eu li um livro dele que ele falava coisas que a gente tá vivendo hoje né além de que ele tá fazendo aquela filia da puta que eu odeio que é vender o office 360 tipo pô quero comprar de uma vez eu quero ficar pagando todo ano mas independente disso qualquer um desses caras eles tiveram algumas visões e tiveram alguns testes todos testaram erraram colocaram algumas coisas a perder investindo até acertar a manobra não é acertar o barco né ele vai regulando e vai entendendo pra que lado esse mercado funciona esse objeto ajuda muito e isso eles não tinham esse objeto ajuda muito é você entender pra que lado então foi muito fácil a gente começar a modelar a gente tinha post-it nesse negócio e a modelar pra puta aqui puta a gente tá tendo problema ali cara vamos reestruturar isso tal até o momento em que a gente falou cara e se a gente realmente investir em serviço né tem os produtos mas a gente investe em serviço e o produto é um resultado do serviço e não o produto vai gerar o serviço a gente inverteu essa demanda a gente inverteu bem forte e aí acho que aí que a gente começou a pivotar mesmo sim é que havia essa necessidade que a gente percebeu que realmente alguma coisa tangível isso nem que seja você desenhar num papel o que ele vai receber pelo menos é uma coisa mas se tiver um produto assim na mão isso faz total diferença tá cara não sei o que falar mas deixa eu pensar faz diferença pra caramba eu acho que ficou perdidão mas assim quando a gente coloca isso daí quando a gente começou a perceber isso aí a gente começou a falar tá quais são as possibilidades que a gente pode ter e daí o Song fez uma coisa muito assertiva e aí a gente conseguia ter investimento do próprio escritório pra bancar boa parte disso que é vai fazer curso entendendo um pouco como funciona a máquina dos e serviços né dos serviços digitais o que que é essa porra de serviço digital quer dizer abrir um canal no YouTube é isso que resolve vender um curso pela internet é isso que resolve e daí ele foi entender um pouco mais de como funcionava e por mais incrível que pareça e foi uma coisa muito interessante é que só mudou a modalidade mas não o jeito então o business model a gente viu assim o como funciona na internet tem muita gente que tem esse preconceito né da internet ah internet você vai lá e grava não é bem assim né você pode até gravar mas o como funciona as coisas na internet o modelo de negócio é o mesmo tipo de modelo a questão são as entregas e como você está fazendo isso e a capacidade de você ter que a gente falava muito que era não ter barreiras né você não tem barreira ao pandegar e um monte de coisa quando vai ofertar produto e serviço é sim é verdade fala um pouco de como começou nossos canais nossos canais acho que pode ser uma forma também interessante para nossa audiência 2018 a gente percebeu que começou percebemos não na verdade a gente arriscou começamos a fazer conteúdo para o youtube depois mas sabe podcast por quê porque ninguém sabia o que a gente fazia pouca gente sabia o que a gente fazia então o que aconteceu a gente ia visitar alguns clientes algumas indústrias algum comércio tá bom mas o que vocês fazem a gente faz servir de design tá design é fazer um desenho bonito não tem algo além disso mas o que que é então o Hulk tinha que investir duas horas muitas vezes para explicar o que a gente faz e você sabe depois de 10 minutos o cliente está cagando para você ele quer saber eu não quero ficar sabendo o que você quer falar para mim então não quer saber então fala olha existe alguma forma da gente educar entre aspas este público a entender o que a gente faz aí fala vamos fazer um canal do youtube para isso aí começamos a colocar conteúdo sobre sobre nosso nosso meio nosso mercado como é que funciona como é que o pensamento como é que se projeta o que o design o que o design faz assim e isso acabou gerando um status muito bacana então daqui depois de algum tempo o nosso canal começou a monetizar não era esse o intuito mas isso acabou acontecendo acabou acontecendo organicamente então começou a monetizar as pessoas começaram a entender o que a gente faz e outra coisa que nos ajudou bastante é tipo quando o cliente entra em contato conosco é muito difícil tá bom mas quanto custa para fazer isso olha vai no nosso canal assista esse vídeo você vai entender o que a gente faz exato então muitas vezes nessa situação você já filtrava o cara que queria só um desenhinho é filtrava para caramba filtrava bastante então o cara vocês fazem isso tá bom então o que eu preciso não é que vocês vão oferecer então eu posso pegar um de repente um profissional com freelancer mais barato mas eles entendiam através de vídeos que nós começávamos a recomendar para esses potenciais clientes a gente começava a pegar a gente realmente que entendia queria pagar o nosso valor entendia o nosso valor e pagava o nosso valor e começava a separar aqueles que simplesmente queriam um desenhinho nada contra quem faz o desenhinho ou quem não faz nada contra isso mas o nosso momento é tipo é isso é eu falo que esse não é o nosso momento não é o momento da Atom Studio então a gente começou a separar esse público é claro tem aquele que começa com desenho depois vai se aprimorando até chegar no desenvolvimento de produto mas é uma é uma jornada é uma caminhada eu já sou mais radical que eu acho que um desenho não resolve nada se o cara não tiver na mente o que ele vai querer não adianta mas beleza é mais ou menos isso é isso que a gente percebeu então começamos a fomentar começou a ser monetizado começamos a ser reconhecidos também para o nosso canal começamos a ter reconhecidos também como um canal que transmite conhecimento transmite conteúdo né e depois que surgiu a oportunidade de termos um podcast criarmos um podcast porque queremos nos aproximar nesse público que seja a indústria ou designers a gente começou a trabalhar com parcerias também com muitos entrevistados nossos também mas o principal fator o principal motivo que nos levou a ter o podcast é ter networking poder ter esse copapo e eu aqui na frente tem coisa que eu não sabia dele que ele está descobrindo agora você acaba conhecendo esse bate-papo que é um bate-papo gostoso realmente é um bate-papo não é uma entrevista não é uma coisa assim que é que é cobrança né é uma conversa então começamos a ter bastante contato bastante parcerias surgindo vários projetos a partir desse podcast também e mais uma vez mais um canal de conteúdo e mais um canal de informação para o nosso mercado em geral é para o mercado em geral e eu acho que isso que é legal porque as dores que a gente sentiu a gente sentiu uma dor latente pessoal né e sentiu uma dor do mercado né então a pessoa fala puta como é que o nosso escritório vai conseguir explicar o que é e ao mesmo tempo a gente vê assim porra nenhum mercado sabe o que é caralho de design porque é um mercado que 10 anos antes estava se prostituindo falando que tinha hair design cake design nail design e o caralho aquático de design é uma bosta cara porque sobre o ponto de vista hoje olhando é interessante porque na época era muito broxante né tipo a cake design cara desculpa qual que é o problema do cara que faz né que trabalha na padaria ou o chefe né o cozinheiro o gastrólogo fala sou o gastrólogo faço gastronomia né não começou a ter muita essa prostituição da palavra era um saco hair design nail design tem até algumas linhas aí que falam não mas de certa forma faz design cara na boa não faz não é não é isso tá porque você está desmerecendo o trabalho que a pessoa está falando e está desmerecendo o nosso trabalho né mas hoje olhando pra trás tem uma coisa muito interessante pelo menos as pessoas começaram a tentar olhar pra entender o que era design porque quando eu me formei e quando eu fiz a faculdade o nome era desenho industrial e a gente veio de uma cultura que era cultura assim o designer trabalha na indústria dentro do lado da indústria do lado do engenheiro mas ele trabalha abaixo do engenheiro simplesmente pra fazer o desenho final do projeto só que a mentalidade do designer tá por que que eu estou fazendo esse desenho e a mentalidade da empresa era meu não enche o saco faz a porra do desenho que eu estou te falando e daí dava umas cagadas umas merda né que alguns designers até que salvavam bastante coisa mas aí a gente começou a perceber o negócio do mercado assim peraí mas o mercado também não sabe o que é design então vamos começar a fazer um canal ao qual qualquer um pode ir lá e falar assim meu entra lá no canal da Atom e vê lá o que é design é óbvio nosso canal é muito focado pra produto que é a nossa grande especialidade produtos e serviços né tem vários canais de gráfico a gente sabe disso de produto tem raros a gente viu poucos assim design de produto falando sobre produto né e aí a gente percebeu que isso aí ajudava a educar as pessoas pra procurar então já teve muita gente que chegou no nosso canal nem tinha entrado em contato com a gente ainda falou cara eu não sabia que vocês podiam fazer isso pela gente desde tipo ajustar a máquina ajustar posicionamento estratégico da empresa como ajustar a posição da máquina no show de fábrica como criar um produto do zero vocês podem me ajudar nisso então isso aconteceu bastante tanto que pra quem é designer mesmo de anos de profissão ele olha o canal do youtube e fala porra legal é um contato interessante uma coisa interessante mas o conhecimento em si a fundo não é tão tão grande tá pra quem já tem aí 20 anos de mercado 15 anos de mercado e isso foi uma coisa também interessante de falar porque quando a gente começou a fazer o business e entender esse negócio de como funcionava a comunicação a gente sabia que tinha que ter um canal de comunicação pra dizer aquilo lá pra que a gente vem um canal de comunicação pra mostrar o que a gente faz que é o que a gente faz com o instagram e um canal de comunicação pra falar cara quer conversar em alto nível realmente vamos começar a discutir o que é designer e as várias vertentes que tem com pessoas muito boas nas áreas dela foi aí que surgiu o podcast que foi uma grande surpresa foi a surpresa não o podcast mas será que as pessoas vão querer falar será que a gente vai conseguir tirar delas informações importantes do tipo quais são as diferenças realmente quando eu contrato um escritório designer eu posso contratar três escritórios ao mesmo tempo eu não preciso escolher entre um eu posso contratar especialidades diferentes que aliás hoje a gente faz muito muita parceria desse jeito essa parceria com o som que fala é bem isso cara eu faço o design eu faço até a parte da criação que eu estava falando no modelo e daí fala Ruki você consegue fazer o desenvolvimento e detalhamento então vamos trabalhar junto pra um cliente pra fazer tudo junto vamos então tem várias empresas que a gente pega dessa maneira então a gente vai pra indústria eles sabem que a gente existe a gente vai pra esse cliente sabe que existem dois e o mais curioso de uma coisa que batia muito quando eu me formei lá nos anos 2000 que era ai nunca conte o que você faz sempre esconda hoje em dia por causa da internet as coisas mudaram pra caralho mas mudaram muito então assim as pessoas querem saber de onde as coisas vêm então o cliente hoje se sente muito mais confortável quando tem várias pessoas cuidando em áreas distintas que ele fala cara são pessoas que conhecem de áreas distintas diferentes eu estou falando isso porque eu lembro que nos anos 2000 a gente quando lá no começo dos anos 2000 2005 e tal as grandes empresas que a gente trabalhou aí no caso quando eu era ainda sócio da Nodesign elas perguntavam quantos empregados a gente tinha na empresa tem 15 pra um escritório de design ter 15 de produto cara é coisa pra caramba só que elas falavam não vocês não vão atender a nossa demanda claro que atendia você atendia a demanda mas já aconteceu da gente perder cliente e falar não a gente quer trabalhar e vai procurar uma empresa que tem 200 só que as empresas que tem 200 não trabalham com produto trabalham com outra coisa porque fluxo de produto é diferente de fluxo por exemplo de gráfico ou de propaganda porque o fluxo de gráfico você pode em um mês resolver sim a sua arte quero fazer um logo quero fazer um logo não né não necessariamente mas finalizar uma arte ou fazer uma embalagem ou tal dá pra resolver em um mês agora produto não dá não dá pra resolver em um mês ele exige algumas demandas até pelo próprio processo então isso foi engraçado foi aí que a gente percebeu e começou a criar essas três pontes de canal então cada canal tem uma linguagem sim específica nosso canal inclusive tem três áreas de atuação uma que são esses podcasts no youtube é no youtube nesses podcasts que a gente percebeu que tem muito público que ouve podcast pelo youtube o atomcast ouve o atomcast pelo youtube a gente tem a questão de mostrar processos de produção os vários processos tem vários vídeos mostrando processos e a ideia é mostrar cara a gente entende esses processos a gente tá trazendo pra perto vários processos explicando como esse processo funciona e um outro que é ali nas quartas-feiras que a gente falou umas coisas mais teóricas ou de quando a gente fala de teoria teoria como o senhor costuma dizer ou o pessoal costuma dizer é poetação intelectual é teoria do tipo tá pra que serve eu aplicar um desenho mesmo como é que funciona a construção de um conceito como é que a gente como é que funciona realmente a produção de alguma coisa então a gente vai nessa pegada porque a gente percebeu que mapeava e assegurava tudo que a gente podia entregar quanto relevância desde o produto quanto serviços que estão agregados sim sim é cada canal a gente pensa no público que queremos atingir cada canal a gente procura quando eu falo canal muitas vezes é youtube instagram e podcast esses três principais tiktok ainda estamos muito tímidos é mas a gente tá fazendo algumas coisas a gente percebeu que o público do tiktok é diferente é bem diferente ele tá começando a ficar maduro agora a gente percebeu tanto que quando a gente pensou em fazer tiktok foi quando ele lançou eu nem lembro quando que foi foi logo nas redes sociais em 2018 a gente já tinha olhado pra isso é tinha mas não dava porque a gente fugia bastante é que o público era ó essa coisa de mercado o público tinha lá seus 12, 13 anos hoje os tiktokers já tem um aluno os meus que são tiktokers ouviam tiktok e o cara tá 18, 19 anos já tem uma amadurecida e o tiktok amadureceu junto então aí a gente conseguiu encaixar algumas coisas explicar rapidamente o que é design de uma maneira tal mas também é muito perceber o momento sim então acho que justamente é isso vou falar sobre o youtube mais especificamente a gente quer pegar aquele realmente dos designers que já tem experiência na área que é o AutoCast tem aquele que são tem muitos alunos também ou recém-informados também da nossa área ou não que são que quer escutar você falando muitas vezes falando sobre uma coisa mais técnica mais conceitual e na sexta-feira a gente costuma colocar vídeos sobre alguma fábrica algum case de alguma fábrica que a gente coloca por que isso tudo tem o seu nicho seu por que de sexta-feira para pegar aquele cara curioso como é que funciona como é que eu monto como é que a salsicha é fabricada como é que é feita a cerveja como é que é feita a garrafa pet a salsicha há quantas mil visualizações 200 e poucos 200 e poucos deu uma caída esses últimos meses mas está com 200 e poucos mil mas pega esse público que realmente não conhece nada sobre produção industrial para ter curiosidade a começar a acompanhar a gente a começar a acompanhar isso claro é muito curioso muita gente querendo só botar fogo no parquinho é falar que salsicha não presta que salsicha tem pelo salsicha tem um monte de coisa que aquilo não existe é então só falar isso então tudo bem venha para cá e aí eu acho que tem uma questão do amadurecer também com essas novas mídias todo mundo está entrando em contato todo mundo pode ver e todo mundo pode criticar e daí a questão é qual a sua postura perante isso que também é uma postura estratégica vale a pena você responder uma pessoa dessa? vale a pena você responder uma vez você responde, conversa se você vê que a pessoa não está querendo conversar está querendo botar só fogo no parquinho tudo bem, deixa a gente até brinca que é legal quando tem haters é justamente mas faz parte faz parte vamos dizer a cada 10 pessoas que vão assistir nossos vídeos talvez uma, duas se interessem realmente e querem aprofundar mais o nosso sobreconhecimento isso estourando e quando aprofunda vem falar em vários canais sim, aí vem falar mas faz parte do jogo e estamos aqui para o jogo eu risco dizer que o nosso podcast talvez para o nosso mercado é o maior é o nosso mercado da América Latina por que América Latina? porque também temos espanhol temos podcast também espanhol com o nosso amigo Léo que leva isso com grande maestria então eu risco dizer que é o maior da América Latina eu acho que é dentro de um descrito porque o que acontece por que a gente pode falar isso principalmente porque geralmente você tem podcasts voltados para design mas é muito voltado ou para gráfico ou para coisas e a gente tenta trazer várias pessoas do meu leque de conhecimento então assim a gente tem mais de 100 está batendo quase 200 entrevistas com pessoas diferentes e tem muito mais para ir conversando eu queria conseguir fazer três podcasts por semana mas não é possível até porque a gente tem algumas cestas que a gente bota os ovos a gente percebeu que os canais YouTube, podcast e tal eles vão ser acertabilizados é legal? pô, é legal para caramba é muito legal a gente corre a gente quer patrocínio para isso a gente acha importante mas a gente não vive disso a gente faz projeto a gente percebeu que esses canais são canais que podem ser isso como é que a gente chegou de novo com o business model a gente olhou e falou cara, tem um mercado tem uma coisa interessante aí pô, por que a gente não usa essas redes essas redes de informação para potencializar o nosso negócio e os negócios que estão associados para chegar até num nível de a gente criar uma segunda marca a gente tem a Atom a gente tem a Núcleos que eu acho que não tem nenhum logo aqui da Núcleos específico aqui dentro mas a gente tem a Atom e a Núcleos opa a gente pode no próximo falar um pouco mais da Núcleos por que qual a origem dele por que ele foi criado e o que que tem sido o que que está acontecendo desde então é eu acho que até é interessante para falar aqui a gente tem que a gente criou em 2021 a Núcleos aqui no finalzinho dela a gente entendeu que existia uma necessidade que a colega estava comentando um pouco atrás que era a necessidade de pô, tem tanta gente boa no mercado que já tem a puta habilidade no hard skill no soft skill cara por que a gente não pode enaltecer esse outro skill que é explanar seus conhecimentos entender como é que são seus conhecimentos e daí a gente entendeu que poderia montar um outro modelo de negócio que era a Núcleos que é dedicada a isso que é dedicada a potencializar conhecimentos nesse sentido e daí a gente tem algumas questões que a gente tem algumas regras tem algumas coisas que é o que o Somi falou a gente vai discutir aí num próximo podcast mas sabe que é o mais importante de tudo isso aí cara que a nossa proposta de valor não mudou não não mudou então a proposta de valor não mudou ela acabou sendo a vinda do Núcleos não mudou agora o que é nossa proposta de valor o que é proposta de valor da Atom Studios E a proposta de valor da Atom Studios é enaltecer o mercado criativo brasileiro para o mundo todo é isso que nós temos que fazer o Brasil não é apenas um país do carnaval não é apenas o país do futebol é muito além disso culturalmente falando em termos de etnias em termos de religião em termos de cultura é o país único no mundo então nós somos muito mais que isso é interessante e é legal você está falando isso porque a gente fala isso porque a gente percebeu que tem uma força muito importante percebendo nesses são 22 anos de mercado de cada um de nós se a gente for somar como costumam somar depois que a gente se encontrou já eram 15 anos de mercado de cada um 16 anos então isso aí já dá 32 mais o 7 junto a gente tem mais de 40 anos de mercado de experiência de mercado e a gente percebeu uma coisa curiosa o problema no Brasil às vezes é uma produção uma coisa mas é o mercado que gera pessoas altamente criativas eu trabalhei muito durante uns dois três anos fazendo coisa para pessoal que fazia patente Brasil é um dos países que mais tem pessoas criativas só que você não tem incentivo de patente então as pessoas elas acabam não se desenvolvendo e uma outra coisa que andou acontecendo e até a gente teve uma conversa muito legal no podcast com a própria Ford a gente já sabia um pouco disso mas a gente conversou mais a fundo para falar isso com o estrategista da própria Ford tem um podcast nosso vai estar aí o cardzinho se você estiver no YouTube vai estar o cardzinho mas a gente indica aí embaixo qual podcast que é que a gente estava discutindo justamente isso a Ford por exemplo ela saiu do Brasil entre aspas aí é que está a gente já sabia que era entre aspas ficou aquele buchinho de que ai meu Deus a Ford saiu do Brasil caramba fodeu a gente sabia que não era assim a gente sabia que o que aconteceu com a Ford no Brasil foi o seguinte o chão de fábrica do Brasil ele fica muito aquinha às vezes para alguns investimentos então você tem chão de fábrica mundiais que outros lugares do mundo que tem melhores incentivos porém está existindo um número exagerado até pela última fonte que a gente teve um número exagerado de assim os caras estão precisando com urgência até o final do ano de mais 50 só designers dentro da área da Ford 500 500 500 é verdade 500 designers só na área da Ford o que eles fazem eles estão exportando inteligência então tem muita gente sendo contratada no Brasil e fazendo projeto para fora na Ford ou seja não é que a Ford saiu do Brasil e tirou os recursos ao contrário ela entendeu que fazer a produção era muito custoso mas ele está gerando um monte de emprego em cima de contratação de pessoas e tem várias empresas fazendo isso então isso é uma coisa é um core que o Brasil tem que é muito forte quando a gente vê relatos de pessoas que vão estudar fora que vão trabalhar fora o quanto as pessoas ficam impressionadas com a facilidade por causa aí a gente tem toda aquela questão ah por causa de dificuldade ou não não importa a questão é a facilidade que se tem e a mentalidade que a gente tem que enaltecer essa mentalidade de ser criativo e conseguir achar soluções novas para uma coisa simples cara os caras adoram trabalhar com vários brasileiros porque falam bicho é impressionante estou falando isso o nego que está na Estados Unidos Inglaterra Holanda Espanha esse cara que está lá na Espanha que é o Leo ele fala muito isso então são essas questões que a gente começou a perceber e é isso que a gente tenta enaltecer como o core business a nossa proposta de valor principal quanto Atom Studios a gente vem muito uma questão da inteligência de produção quanto a gente vai fazer projeto então o que é essa inteligência de produção eu não vou pegar um projeto e não vou conseguir pegar essa caneta para desenhar se eu não entender para que ela serve se eu não entender o que eu posso melhorar porque às vezes a melhoria dela não está no desenho está em você ajustar a produção e aí é que está a questão que o Song falou lá sobre a anedota do parafuso que para a gente não estou não a coisa metáfora metáfora do parafuso que é justamente isso para eu enxergar que não precisa ter novamente investimento em maquinário investimento em uma porrada de coisa para funcionar é óbvio que se faz uma análise e a gente faz essa análise então essa análise muitas vezes as empresas falam cara na boa se você fizer isso aqui vai resolver muita coisa do que você quer e coisas a mais e você não precisa mudar muitas coisas do seu chão de fábrica isso é uma inteligência de produção é isso que a gente chama de inteligência e eu acho que a gente é o único escritório do Brasil que assume isso a gente tem somos de design somos mas a gente tem muito mais de inteligência de produção e negócios então eu não tenho problema e é normal isso a gente não tem problema mas aí eu falo particularmente para designer falar isso quem é designer sabe que é mais difícil eu não tenho problema de pegar uma criação de uma outra pessoa pegar isso aqui que você criou agora vamos desenvolver detalhar isso aí eu não vou mudar teu desenho não se preocupa a não ser que precise ser mudado de alguma forma você vai ser consultado porque eu preciso alinhar o que foi pensado eu preciso produzir isso daí então a gente tem muito esse foco de narrativa sim acho que é isso digamos assim que autoestudios é realmente a parte de serviços consultoria e serviços e a NUC é a parte de conteúdo é a parte de conteúdo é a parte de conteúdo é a parte de divulgação de nomes de designers brasileiros em termos de notícias informações cursos mentorias nesse ponto que a gente está avançando e os canais é o novo meio de se fazer a divulgação a gente tem aí o poder de fazer a divulgação e fazer a divulgação e uma coisa para colocar que também faz parte da nossa estratégia que seria bem legal colocar o seguinte isso eu comento daria hoje a gente tem seis mil seguidores no YouTube nessa faixa e vai aumentando aí todo mês existem formas e jeitos e maneiras e comunicações que a gente poderia utilizar dentro do canal que a gente poderia aumentar isso até de uma maneira mais rápida só que a gente percebe um negócio que é muito importante a gente não vive do YouTube nem do podcast óbvio que a gente quer patrocínio isso é importante e tal ninguém diz que não porque tem custo mas faz parte de um custo de uma propaganda estratégica da empresa a gente tinha que gerar um negócio que o Song nas suas pesquisas justamente nesse mercado da internet e alguns consultores que a gente teve na área de internet que já são milionários ganham dinheiro na internet a gente fez bastante consulta com alguns tal que a gente precisava criar um negócio chamado autoridade então se a marca Atom Studios não tomar cuidado na autoridade então se eu começar a tentar ir por mainstream simplesmente pelo mainstream eu posso perder a autoridade ou seja o Hulk é mais um que está falando de alguma coisa por mais que eu tenha 200 mil seguidores só que eu perco os valores em todos os outros componentes da minha marca então isso é um negócio muito legal a gente vai tentando construir aos poucos tanto que primeiro vídeo do YouTube não tinha minha cara só tinha uma narração minha os outros vídeos do YouTube a gente começou a entrar e falou meu tem que ter uma cara tem que ter um tem que ter um tom né a cara e hoje a gente até mudou um pouquinho que a gente coloca meu nome na frente dos canais do YouTube e o podcast a gente não faz isso mas tem a carinha né como logo isso é estratégico pra pessoa conseguir reconhecer e falar puta é ele que está falando ou ele entende daquilo que está falando então as pessoas que estão nos canais a gente sabe a gente sabe muito bem que aquelas pessoas estão interessadas naquilo que tem a dizer então elas não estão lá simplesmente por um hype mas elas estão interessadas por aquilo que a gente faz né por aquilo que é importante até pra de repente pra elas mesmas que estão buscando novos conhecimentos novas coisas né e é isso acho que o legal que a gente pode deixar aí vai estar aí embaixo também na descrição então só um toque não espere o Hulk fazer dancinha no TikTok nem tomar banho de Nutella é isso aí não vai rolar não vai rolar até porque eu acabo com o pote de Nutella antes de botar na banheira mas tudo bem né é mas cuzão mas é então o negócio que é legal é a gente tem também uma outra coisa que a gente está falando sobre mentoria que é o que a gente percebeu que tem muita gente que tem o potencial pra crescimento quer crescer quer começar seu próprio negócio e tem alguns meios um dos meios é a gente está preparando aí um curso do business pra falar um pouco sobre isso mas principalmente a gente está fazendo muito trabalho de mentoria tá então a gente tem aí embaixo na descrição tanto do YouTube quanto aí no próprio nos agregadores de podcast né pra ficar falando aqui Spotify né se Spotify patrocinar a gente a gente só fala Spotify não já falei cara não quero deixar o Didi foi nesse pra Apple não tem que pagar caro tem que pagar caro porque não quero saber que mais ou menos 30% dos nossos ouvintes usa Apple sabia 30% cara terceiro lugar nos Estados Unidos com Apple terceiro lugar cara foi bizarro e não foi uma vez só né então como mais ouvidos entre negócios design e tal e mas embaixo aí a gente tem uma coisa que é uma mentoria que a gente faz que essa mentoria a gente faz uma avaliação entende a gente bate um papo aí uma hora batendo um papo pra tentar entender como a gente pode ajudar você como a gente pode potencializar em duas escalas a gente tem uma que é o gold skill quando você quer transbordar seu conhecimento e daí tem a outra estratégia tal que entra muito a ver com a núcleos e tem a questão de tipo quero montar meu modelo de negócio quero começar como é que eu começo como é que eu faço e a gente tem essa mentoria pra fazer isso tá então a gente tem a mentoria e a consultoria consultoria é muito mais caro é caro tá a mentoria ela é mais em conta tá porque ela também usa com outros preceitos a gente vai ensinar e vai mostrar quais são os momentos e as melhores horas de fazer as ações que você pretende fazer pra montar o seu negócio né você estando dentro de uma empresa você estando fora de uma querendo montar o seu próprio negócio né tendo uma empresa querendo montar o seu próprio negócio ou tendo um aporte pra poder montar o seu próprio negócio ou aquilo que eu costumo dizer que é mais escondido que é às vezes você investir é é nessa questão o que é ter o próprio negócio o que é fazer a gestão de carreira é você investir na sua carreira e não na carreira da empresa então o que é investir na sua carreira cara eu tenho habilidades tenho capacidades e sim hoje é muito mais volátil você trabalha numa empresa de repente você muda pra outra né e você não muda porque ah você enjoou não não é necessariamente por isso porque às vezes você quer outros desafios porque hoje em dia não se casa mais tanto com as empresas é é uma dinâmica de mercado tá e é normal você sair de uma empresa depois você retornar pra ela porque você vai evoluindo então essa sua jornada é sim uma construção de carreira é sim quase que um a gente brinca que é quase que um mini brand quase que uma mini empresa você é uma mini empresa que se você entender qual a sua proposta de valor quem você é e assim por diante você consegue construir inclusive tem até um business model que já foi criado que é um business model pra própria pessoa né é mas ele é um desdobramento disso mas é interessante se alguém tiver interessado e meu clica aí marca uma agenda com a gente a gente tem ali os horários de agenda não é toda semana que a gente tem às vezes tá semana lotada mas tenta linkar lá tenta clicar aí embaixo e e agendar um dia e se candidatar né é e se candidatar pra gente poder é bater um papo e ver pra que lado pode ir beleza sim acho que é isso né só um acho que é isso acho que a gente é um panorama geral da nossa nossa origem falando um pouco do business model do canvas inclusive esse business model canvas eu cheguei a fazer um trabalho com um cliente nosso pra importar ou se fabricar um produto dele aqui no Brasil isso nos ajudou muito isso aí então é uma ferramenta muito poderosa não menospreza essa ferramenta falamos sobre business model acho que é isso no próximo vídeo pode falar um pouco mais sobre a origem da Núcleos como é que tá da nocturidade é outro modelo já tem algumas pessoas mas assim dando um spoiler é o que é uns dois meses atrás é o nosso um dos produtos que é feito pela Núcleos que é um livro foi o primeiro lugar na Amazon durante uma semana ficou ficou um dos primeiros mais baixados mas são várias estratégias Amazon é uma das estratégias como eu te falei os canais de contato os canais de vendas é o que a gente consegue fazer quanto mais canais de vendas quanto mais pontos de contato você mais você enche sua colinha de dinheiro é é aquela aquela velha história que a sua mãe sua avó já falava que é não bote todos os ovos na mesma cesta eu fiz essa cagada e vou te falar me ferrei com isso beleza então é isso aí bom dia boa tarde boa noite valeu galera obrigado gente a gente se vê na próxima tchau tchau